Vou dar um exemplo, mais ou menos. Por exemplo, você beber, por exemplo, saiu, beber muito e tal, não sei o quê, vai ter aquela felicidade, mas no outro dia vai ter a ressaca, você vai ficar tipo, nossa, o que eu fiz? Às vezes vai dar até ressaca moral, tipo, nossa, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, tal, enfim. Então, esse é o prazer. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que, igual você começou a fazer jiu-jitsu, é, você foi lá e foi difícil demais e tudo, você aprendeu um golpe, e aí você treinou, tipo, dois, três meses pra conseguir fazer um golpe ali e tal, você conseguiu. Isso é felicidade. E aí é mais constante, você se sente mais realizado. A felicidade, ela te dá a tranquilidade, sabe? Ela é mais constante e ela demora mais a acabar. Você se sente bem, real. Você fala, nossa, eu consegui. É mais um sentimento de realização, sabe? Então, essa é a felicidade. Pra você conseguir chegar na felicidade, é muito mais difícil do que, por exemplo, você chegar num bar e beber. Ou então, você ficar ali na rede social. É, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas são, cada dia, mais viciadas. Eu falo, as pessoas são todos, assim. Sim. E prazeres momentâneos, né? Exato. Tipo, o dia todo passando vídeos em curto no Instagram, no TikTok, Kawaii, todas essas redes sociais aí. Tipo, eu fico o dia todo assim, só passando o dedo. E a rede social, ela é feita pra você viciar mesmo. Pra você ter aquele negócio ali e te viciar. E o quanto mais você gostou das coisas, aí vai pegar mais coisa relacionada pra jogar, pra você ficar mais tempo ali de ter ela. Te prendendo o tempo todo, né? É tipo microflações de uma droga que vai te colocando o tempo todo. E você vai viciando. E aí, o que que acontece? Por que que as pessoas, por exemplo, elas ficam preguiçosas e elas não conseguem fazer nada, procrastinam e tal? Porque elas são viciadas. Saca? Então, por quê? Porque você estudar, por exemplo, ou trabalhar, que é uma coisa mais árdua ali, que você precisa de uma motivação, quando você é viciado nesse prazer, porque a dopamina vai rápido. Então, é fácil você conseguir. Então, se é fácil, pra que que vão fazer um negócio trabalhoso? E aí, a pessoa não tem a motivação pra poder fazer. É, por isso que a maioria das pessoas não... Hoje, né? Eu falo hoje, trazendo pro meu meio, assim. Claro. É muito mais fácil você fazer uma tatuagem pequenininha, rápida, tipo um flash, do que a pessoa assumir a responsabilidade de fazer um projeto grande, tipo, de fechar um braço inteiro, de fechar as costas todas. É... Porque eu vejo muito isso. A pessoa quer aquele prazer momentâneo de ter uma tatuagem concluída e não esperar um processo. É tipo ir numa academia. É. Né? Tipo, o cara não quer passar pelo processo. Ele prefere tomar anabolizante do que... Tipo... É mais rápido, né? Lógico que tem objetivos e objetivos, né? Às vezes a pessoa toma anabolizante porque ela já tá num grau de musculação ali que realmente não vai evoluir mais de forma natural. Mas tem gente que entra na academia na primeira semana e já tá tomando anabolizante porque não quer esperar o processo acontecer. É tipo isso. E na tatuagem é a mesma coisa. Tem gente que quer acelerar o processo e aí às vezes acaba fazendo merda. É. É... É... Tem relacionamentos também, né? A pessoa fica tão viciada naquilo ali. É... Em sair pra ficar com... Ah, fiquei com dois, três, quatro. Que seja uma pessoa só, mas uma por dia. Sabe? É... Tá... Tá surreal. Tá surreal.